Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a caminar ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego te quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sopla, da media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Que tus ojos empiezan, ponle la cabeza Y sacude duro, parece que es una locura Venga a mi lado, que va a ficar cerrado Quero ver este futuro, parece que es una locura Venga a mi lado, que va a ficar cerrado Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é? 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 E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Uma mão arriba Cintura sopa Dá-me a ver a volta E saca o leu duro Não te quites agora Que tu som começa Toma a cabeça E saca o leu duro Parece que é uma loucura Vem na estrella de um lado Que tuha chica querado Que tuha fecha é o futuro Parece que é uma loucura Vem na estrella de um lado Vem pra ficar querado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, oi Seja morena Vem pra dançar Futuro, oi, oi A mão arriba Cintura sopa A media家 Comsança Comunista Cintura sopa Que tu som começa Vem na cabeça Comậnista Cintura sopa Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.